Foi realizado neste domingo de 21 de junho de 2015 no município de São João do Sabugi a solenidade de entrega dos certificados aos formandos dos cursos de agentes de alimentação escolar Bovo e Neocultura do Leite, condutor de turismo de aventura, cabeleireiro, manicure e pedicure, monitor e criador montador e reparador de computadores, reciclador, vendedor, agente de desenvolvimento cooperativista promovido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec ofertado pela Escola Agrícola Jundiaí UFRN O evento aconteceu em clima de muita emoção e festa no Clube Municipal da cidade A Jaíze Bedeiros tem 27 anos de idade Ela enxergou no Pronatec um futuro melhor Jaíze, qual foi o curso que você escolheu a formação através do Pronatec? Curso de cabeleireiro Por quê? Porque assim, foi uma oportunidade muito boa, eu tenho muita vontade de trabalhar Eu já trabalhava com cabelo assim, voluntariamente assim, nas casas Mas nunca tinha tido a oportunidade de fazer o curso E não tinha condições financeiramente de fazer o curso particular E apareceu nessa oportunidade e eu agarrei e estou adorando o curso Amarim, perfeito o curso Após o curso, o que muda na sua vida? Tudo, tudo Já consegui montar meu salão, assim, simples em casa mesmo Comecei em casa, mas já estou trabalhando em casa Já estou vendo o meu futuro, assim, agora na festa já trabalhei bastante E estou trabalhando, muito bom, muito bom O Pronatec em São João do Sabogia abriu as portas para você? Foi, com certeza, com certeza Muito feliz? Muito feliz, muito feliz Só tenho a agradecer e a oportunidade, só isso Não tenho nada de dizer assim, que não gostei, que tem alguma coisa de ruim, não Tudo muito maravilhoso, a professora é excelente, uma ótima pessoa, Amarim, perfeito Boa noite, meu nome é Patrícia Fernandes Eu dei um curso pelo Ministério da Pesca Onde eu ministrei o curso sobre desenvolvimento cooperativista Para os alunos da colônia de pesca aqui de São João do Sabogia É uma honra, é um prazer muito grande para a gente Que nós somos professores da escola pública E estar aqui como professores tirando esses alunos Que estão sem oportunidades de contribuir para o desenvolvimento do nosso município E trazê-los a fazer um curso que vai levá-los a abrir a mente para novas oportunidades Então esse curso de cooperativismo foi muito importante Para os pescadores e pescadoras, jovens, homens, mulheres que estavam lá E gostaram muito do curso Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades aqui no nosso município De desenvolver essa parte da colônia de pesca Especialmente que o nosso município tem grande potencial Como em outras áreas também Então é importante ver essa questão ambiental A questão do cooperativismo Especificamente a questão da participação desses jovens No novo modo de vida para a nossa população Então é um grande prazer Temos muito que agradecer a Escola Agrícola de Jundiaí Em especial o Ministério da Pesca Que foi quem arcou com o curso para a pesca E estamos aqui para o que der e vier O que precisar do nosso município Muito obrigada Meu nome é Maria Aparecida Tenho 47 anos E estou participando dos cursos do Pronatex Depois de 28 anos Eu voltei a estudar Foi um incentivo participar do curso do Pronatex Para voltar a estudar Depois de 28 anos E participei de vários cursos E agora concluí o de reciclagem de resíduos sólidos Aprendi muito Aprendi muito Porque a gente fez visitar o rio Fez visitar a serra Fez visitar os sítios E viu o quanto tem de material jogado Que poderia ser reciclado Isso mudou na vida da senhora Aprendi mais Meu nome é Lady Medeiros Moraes Fiz o curso de agente de alimentação escolar Foi um ótimo curso Mudou muita coisa na minha vida Porque lá Além do curso ser muito bom A professora que deu o curso Ela procurava incluir todo mundo Assim, trazer Sempre começava com dinâmica Para aquelas pessoas que se sentiam fora Assim, além de alguma coisa Que tinha vergonha de alguma coisa Ela sempre procurava Começar o curso com dinâmicas E foi muito bom Foi muito rico o curso Para mim foi ótimo E isso mudou na vida da senhora? Muita coisa Porque eu gosto de trabalhar com alimentação E eu tinha vontade de fazer um curso Bem amplo assim Que aprendesse a conselhar Para muitas pessoas E lá eu aprendi tudo isso E muita coisa O presidente da Câmara Municipal De São João do Saboji Mais conhecido por Didi Avalia a importância desse curso Para a Câmara Para o senhor como vereador O que é o Pronatec em São João do Saboji? Olha, Cado É um momento importante O Pronatec é uma coisa que São João conquistou E graças a Deus vem só crescendo Eu escutei agora há pouco Que mais de mil alunos Já capacitados São pessoas que estão Com o seu certificado Para trabalhar Hoje o nosso país Vem passando por um momento difícil No desemprego E essas pessoas Conquistaram o seu certificado Justamente para tentar Melhorar a sua vida A nossa cidade Graças a Deus Lutou Conseguiu E hoje Nós estamos Com uma vitória grande Quero parabenizar aqui Pouco os alunos do Pronatec E desejar a todos Que lutem Trabalhem E vençam a nossa vida Com esse esforço Que eles fizeram Para esse certificado O Inácio O Inácio Como é conhecido É presidente do MDA Que é o Ministério Para agricultores familiares Até sentem-se gratificados Por ver a população Sendo capacitada Principalmente a população Rural A população do campo E para a gente É uma satisfação Muito grande Participar desse tipo De evento Porque é onde Mostra o trabalho Que é feito Pelo governo do município O governo do estado E o governo federal Principalmente Com a responsabilidade social De capacitar essa juventude Dar uma esperança Um sonho de vida Para essa juventude E o governo do município 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 Professora, você foi uma das pessoas mais importantes em toda a nossa formação. Foi alguém que nos fez repensar no nosso lugar como no mundo e a importância do nosso modo de estar no mundo. E nós a admiramos muito e temos uma grande estima pela sua pessoa. Obrigada por dedicar-se tanto com o seu trabalho, com tanto entusiasmo e verdade. Você faz as suas alunas se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendemos com você estarão sempre conosco. Por isso, você é nossa eterna professora. Rafael Fernandes é supervisor do Pronatec aqui em São João do Sabogia. Rafael, o que é para você esse momento, sem sombra de dúvida, coroado de muita emoção para todos os formandos 2015 em São João do Sabogia? Carlos, o Pronatec aqui em São João vem acontecendo desde 2012. É ofertado pela Escola Agrícola de Jundiaí, UFRN, na qual nós temos o nosso coordenador, o professor João Inácio e o nosso coordenador adjunto, o professor Paulo Farias. E a Escola Agrícola vem sempre contribuindo com o Pronatec desde 2012. Então nós começamos, de lá para cá nós vemos só crescendo os cursos do Pronatec. Então o Pronatec já é um caso de sucesso aqui. Na verdade, o município de São João do Sabogia há tempos necessitava dessa capacitação. Então o Pronatec veio para isso, veio juntamente suprir a necessidade da população. Então a Escola Agrícola de Jundiaí, desde o início, é a grande parceira, é a maior ofertante de cursos aqui do Pronatec. Nós já oferecemos mais de 50 cursos aqui no município, mais de mil pessoas já foram capacitadas. Então a cidade pequena como São João do Sabogia, de 5 mil habitantes, mil pessoas capacitadas é muita coisa. Então hoje nós estamos buscando isso, o Pronatec vem buscar isso, capacitar, profissionalizar a população para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho que hoje está cada vez mais difícil, mais competitivo. Então aqui a gente aqui de São João vem buscando cada vez mais cursos, mais profissionalização, porque o pessoal de São João merece, precisa. Você constatou lá na formatura que o pessoal, é todo mundo querendo mais cursos, querendo mais capacitação, porque o pessoal de São João, nós já temos a melhor educação do Estado. O pessoal de São João é um pessoal que gosta de estudar, é um pessoal que gosta de se capacitar. Então nós juntamos tudo isso e estamos fazendo o Pronatec um sucesso aqui no município. E nada mais do que fechar esse Pronatec, esse ano de 2014.2, que esses cursos que estão sendo formados agora são de 2014.2. Então nada mais do que fechar com chave de ouro esses cursos, trazendo uma formatura digna a essa população. Como eu falei na formatura, muitas pessoas, muitos alunos, têm esse desejo, esse sonho de receber um certificado, de ter aquela tão sonhada formatura do diploma. Então foi isso que nós tentamos resgatar. Hoje nós estamos em São João com quatro cursos Mulheres Mil. Esses cursos tratam e trabalham apenas com mulheres. Então essas mulheres, elas são mulheres que vivem em vulnerabilidade, mulheres que vivem em risco social. Então isso nós procuramos envolver essas mulheres na sociedade. E esses cursos do Mulheres Mil vêm muito bem para encaixar aqui. Por quê? Nós temos, por exemplo, um curso de cabelo. Hoje nós estamos formando 30 mulheres que estão saindo e já estão trabalhando. Hoje nós estamos vivendo na festa do padroeiro e essas mulheres já estão ganhando seu dinheiro. Então isso para a gente é satisfatório. Então assim, nós queremos agradecer a Escola Agrícola de Jundiaí, através do nosso coordenador, professor João Inácio, pela oportunidade de envolver São João do Sabuji nesses cursos. Agradecer a Prefeitura Municipal, as escolas, todos os parceiros aqui que estiveram presentes nessa solenidade. Infelizmente a nossa coordenação não teve como vir por motivos superiores e da vinda do ministro amanhã a Natal. Então dificultou. Mas que eles estão aqui bem representados, porque todos esses alunos que hoje estão aqui recebendo são um pouco de cada um deles. Então para a gente é muito satisfatório esse momento. Para fechar, Rafael, o Pronatec abre portas, realiza sonhos. Isso mesmo. O Pronatec aqui em São João está cada vez mais abrindo portas, realizando sonhos de pessoas que a gente nem imagina. Pessoas que mal tinham condições de ter aquela sua feira e hoje estão conseguindo patamares bem maiores, graças ao Pronatec. Hoje existe uma cidade de São João do Sabuji antes e existe uma cidade de São João do Sabuji após o Pronatec. Hoje nós estamos vivenciando isso. O mercado de trabalho, qualquer empresa hoje que quiser se instalar em São João sabe que nós temos mão de obra capacitada, graças ao Pronatec. E todos esses cursos vêm há muito tempo contribuindo com isso. Nós temos cursos ligados à zona rural. Com toda a dificuldade que o agricultor, o homem do campo vem vivendo, com a falta de chuva, o Pronatec vem como uma luz no fim do túnel. A nossa missão é essa, mudar a realidade. O desemprego hoje, a falta de emprego, o desemprego é realidade em todo o país. Mas nós estamos tentando ir contra essa maré que vem, tentando engolir a sociedade, causando cada vez mais desemprego. Então, o Pronatec vem para isso. Nós estamos juntos nisso aí. E já queremos agradecer também a participação de vocês aqui nesse momento. Nesse momento aqui em São João é um momento muito especial para a gente. Nós estamos agradecidos por tudo que vem acontecendo aqui na cidade de São João, através do Pronatec. Obrigado a vocês por estar presente na TV União. Sempre está realmente trazendo fatos novos aqui da região do Ceridó e do Estado. Então, já agradecer a vocês e dizer que o Pronatec está muito feliz. Hoje nós vamos celebrar. Logo após o jantar, nós vamos ter festa em Praça Pública. E tudo isso para agradecer, agradecer realmente o que vem acontecendo de bom para a gente. Um momento de crise, um momento difícil, nós estamos conseguindo sonhar e vencer, se Deus quiser. Parabéns, Rafael Fernandes. Parabéns, o Pronatec. Agora, vamos curtir um pouquinho da banda agora no palco, a nossa filmagem. Agora, com vocês, um pouco da banda no palco em Praça Pública. Solta aí! E a missão, a missão, são os outros anos de... É com muita alegria, é com muita festa do coração. E a partir de agora, como somos juntos, nessa festa maravilhosa, esquenta o coração, esquenta o calçado, o solvado. É a tarde de dançar muito o forró, porque a partir de agora, com vocês, o campeão, contra o coração, um dos maiores porroso dos rios, do Renascimento, em nome do Pronatec, realizando sonhos, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. É essa partida agora Solta o Samponeiro A passagem do Salto de Enquanto Ele ganha 5 minutos e começou São Luiz Gonzaga passando com o Albuquerque Viva o Samponeiro da Cucura na Argentina Viva o Samponeiro da Cucura na Argentina Viva o Samponeiro da Cucura na Argentina Viva o Samponeiro da Cucura 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 Amém. 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 Amém.